Aqui só sobe quem já levou Gaia Se minha vida é errada Ninguém tem Grande sucesso do Galão, quero vir Quero vir, vai Mais uma Eu posso dizer Vou levar pro Brasil a cidade verdade, meu irmão Não há ninguém que manda em mim Só vocês, meu irmão, só vocês Suquei, suquei Não há ninguém que manda em mim Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Para sempre Viva dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Bebe gostosa, ué Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Você tá no colo de Choelma Minha liberdade tá aí Tá aí Já passei na sua vida Que minha vida Que minha vida esqueci Vai ficar fininho agora Quem quiser que fale de mim Eu tô nem aí Tô nem aí Para sempre Eu vivo a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí E tá aí Quem tá bebendo Levando o braço Já passei na sua vida Gostosa E minha vida E minha vida esqueci E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Para sempre Eu vivo a dizer Levanta, meu, pra dançar Levanta Levanta, levanta pra dançar Tá no mundo assim, ó Não devo nada, ninguém Não tô comendo Água de ninguém Eu não devo nada, ninguém Não devo mais Nada, ninguém Eu gostei Levando o braço Segure Puxa Um em 15 da manhã Grande sucesso Agora vai Bota pra descer Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto No frio da solidão Imaginando se você Pensou em mim Quanto me deixou aqui Quero ouvir, vai! Esperando amanhecer A experiência de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Feliz Arrux 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 Aqui nesse quarto No frio da solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Fiz Todo mundo com o bracinho pra cima Vai! Vai! Vem! Vai! 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 Vem em cima com a minha réi Fotos e lembranças espalhadas pelo chão Aqui nesse quarto, no frio da solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Um é quinze da manhã Tomando um beluísque pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança de te ter Comigo aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Arrocha, arrocha, arrocha Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Quem gostou lavando o braço e dá um grito Vá!